Olá, bem-vindo a mais um vídeo, dessa vez o tema será sobre mitologia japonesa em animes. Nos animes também existe muita presença de mitologia japonesa, que aparece não só como espíritos, mas em diversas formas. Nesse vídeo, iremos citar a presença de alguns deuses e criaturas em alguns animes. Primeiro, vamos explicar a árvore genealógica dessa família. Izanagi é marido e irmão de Izanami, com a qual criou o mundo e teve dois filhos, Hiruko e Awashima, e, futuramente, se casaram novamente e tiveram mais um filho, Ohoyashima. Mais adiante, Izanami morreu dando à luz a Kagutsushi, mas ele foi assassinado por Izanagi. Depois de Izanagi ter voltado da descida ao Iomi, onde tentou rever Izanami, ele se mergulhou na água para se purificar. Foi onde diversas divindades apareceram do seu corpo. As mais importantes saíram do seu rosto, que foram Amaterasu, que é a deusa do sol, Sukuyomi, que é o deus da lua, e Susanoo, que é o deus do mar. Raidin é o deus do trovão. Yamata no Orochi era um monstro que possuía oito cabeças, oito caudas e olhos vermelhos. Ele foi morto por Susanoo. Shinigami é o deus da morte e serve para levar as almas dos humanos para o outro mundo. Agora vamos ao que interessa, a presença deles em alguns animes. Você perceberá que Naruto será mencionado várias vezes, pois a ideia surgiu dentro de alguns episódios dessa série. Izanagi aparece no anime Naruto como um genjutsu do Sharingan que serve para reescrever a realidade. Aparece também em Yu-Gi-Oh! como um card de monstro tipo fada. Izanami também aparece em Naruto como um genjutsu que afeta o alvo através de sensações físicas compartilhadas entre eles e o usuário. E também é um monstro tipo fada de Yu-Gi-Oh! Kagutsushi, novamente no anime Naruto, é uma técnica usada por Sasuke que lhe permite controlar a forma das chamas negras do Amaterasu. Em Maihime, ele é um dragão com asas de fogo invocado por Mai Tokiha. Em Yu-Gi-Oh! é uma carta XYZ com o nome de Bujintei Kagutsushi. Em Fairy Tail, Amaterasu é uma magia que Hades e Makarov executam. Em Card Fight Vanguard, é uma carta utilizada por Tokura Misaki. E já que estamos falando de cartas, em Yu-Gi-Oh! ele aparece como uma carta XYZ com o nome de Bujinki Amaterasu. E mais uma vez em Naruto, é uma técnica utilizada por Sasuke e Itachi por usarem o manga Kiyosharingan, que elimina tudo o que estiver na visão da pessoa que a invocou e nunca acaba até engolir por completo o alvo. Tsukiyomi não podia ficar fora da simicidão de mitologias no anime Naruto, e aparece como uma técnica utilizada pelos Uchiha Itachi e Sasuke, prendendo o alvo dentro de uma ilusão sobre o controle do usuário. Em Inuyasha, foi um humano sacerdotista caçador de demônios. Também aparece em Yu-Gi-Oh! sendo uma carta tipo espírito, chamada Bujintei Tsukiyomi. Ainda em Yu-Gi-Oh! Susanoo é um monstro do tipo XYZ, também da família Bujin, e seu nome é Bujintei Susanoo. Em Digimon 4, Susanoo também aparece como Susanomon. No enredo de Naruto, Susanoo é uma técnica utilizada pelos usuários do manga Kiyosharingan. Hajin é citado em One Piece como uma das três ilhas do novo mundo, que é coberta por raios de trovão, e em Yu-Gi-Oh! como um monstro tipo trovão. Yamata no Orochi aparece no anime Naruto, e é um jutsu utilizado por Orochimaru, onde ele invoca uma serpente de oito cabeças e, assim como acontece na lenda, é o Susanoo de Itachi Uchiha, quem mata Yamata no Orochi com a Totsuka, que também faz parte da história mitológica. Em Yu-Gi-Oh! ele aparece como um monstro tipo dragão, com o nome de Yamata Dragon. Shinigami aparece em praticamente todas as histórias de animes, sendo as mais conhecidas no anime Bleach e Death Note. No Bleach, também é chamado de Seifeiro de Almas. Obrigado pela atenção! Se gostou desse vídeo, clique aí em gostei, compartilhe para dar uma forcinha, comente alguma coisa que você achou legal, ou alguma curiosidade que você saiba. Se quiser, pode dar sugestões para futuros vídeos no canal. Se inscreva nesses canais que estão aí do lado também. Eles deram uma forcinha para a gente, ajudando em pesquisas ou em edições. Só clicar aí que você será direcionado para o canal deles. Obrigado e até a próxima!